Irado e zelador não combinam, Ferdinand. Amoooor! Eu não sou zelador. Eu sou o seu pai. Pelo amor de Deus, gente, que pai! Você é mãe, entendeu? Essa barriga é trigêmeo que você é. Eu vou me vingar de você. Pelo amor de Deus, gente, como é que liga essa merda? Vamos lá. Mãe! Vem! 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 Mãe! Eu não quero ir pro mesmo tempo. Sai daqui! Eu não vou com essa roupa! Eu não vou igual a você! Eu não vou com essa roupa! Gente, ninguém merece botar a gente pra fazer hétero.